A gente tá fazendo uma matéria aí, aqui é o mestre Cachaça, aluno do mestre Cabeludo Grupo Fogo Barra, ele vem com o pedreiro, até que ele tá enxergando hoje a capoeira nesse pedreiro e tal, mas o olho é abatoso, dizia que vai ser claríssimo, olha o pô, E a boca da noite, o capoeira se divertia, o capoeira se esquecia, voltando pra casa pela madrugada do capoeira, não se lembrava a nocinha da doesteira, o corte da barbalha do jocadinho da suriga, o peixe da capoeira, o peixe da capoeira, o bêbado, o jocabaladento e cabalareira, o ator de falsidade, olha-te tudo a roda na barriga, quem gostou, bate a palma O senhor entende que não praticar esse processo da ancestralidade em relação aos fundamentos É legal uma história, com certeza, a ancestralidade na verdade é a nossa raiz, aquilo que mantém a gente poste no chão, se a gente esquece, é onde a gente vem, a gente acaba se atrapalhando até para que a gente não desatrapalhe o nosso próprio jogo, a nossa própria linha de pensamento, né, a ancestralidade nesse caso aí é a âncora do capoeirista para ele não ficar à deriva no mar. Mestre, 2018, essa globalização, esse avanço da internet, as redes sociais, hoje a gente se depara com muito fake news, por exemplo, essa semana a gente teve uma falsa mensagem do falecimento do mestre Felipe de Santo Amaro Eu vi E acabou aterrorizando a comunidade da capoeira Como é que o senhor enxerga hoje a introdução do avanço da internet com a prática da capoeira É que a gente entende que hoje, a gente tem muitas pessoas dialogando, colocando falsas verdades na internet E para essa galera que está chegando agora, é de nocivo, porque eles vão não conhecer a capoeira, vão pensar que é verdade Como é que o senhor enxerga hoje esse avanço da internet, essas fake news, tentando contribuir de uma forma nociva a capoeira? Eu estou entendendo para onde você está levando a conversa, eu até comecei falando sobre o capoeirista moderno que procura uma situação Essa maneira de saber procurar aquilo que você está querendo, tem que ser algo que o capoeirista tem que entregar com muito cuidado, com muito carinho Até porque, antigamente a gente metia os pés pelas mãos, porque citavam um ou outro mestre que a gente ouviu, ou que a gente leu alguma coisa E quando você ia ver realmente, a informação não tinha nada a ver, até porque todo mundo fala o que quer e escreve o que quer Hoje em dia, a divulgação desse tipo de informação está instantânea, então o cara pode falar uma bobagem aqui e chega do outro lado do mundo em poucos segundos A gente tem que ter muito cuidado porque o WhatsApp não é mestre, o Facebook não é mestre O que dá a sustentação do conhecimento do capoeirista é a prática diária A prática diária nos seus rituais, a prática diária dentro das suas raízes Eu vejo isso de uma maneira positiva, agora é tratado com muito cuidado e tem que ser tratado com cuidado e com educação A gente tem que entender que é como podemos acessar O mestre já morreu, obrigado, mais uma vez Apesar galera, o mestre já morreu também trouxe aqui A gente tem que, eu ainda acredito que a gente tem que buscar os velhos mestres, tem muito mestre capoeira A gente não acompanha esse processo da tecnologia, mas o mestre cachaça, aluno do mestre cabeludo do Porto da Barra A gente tem que fazer uma contribuição para poder acessar um pouco mais esse processo que a Capoeira Obrigado meu irmão, gostei muito da entrevista, gostei muito do tema A gente vai continuar rodando o evento mestre de sua matéria, buscando alguns depoimentos dos outros mestres que aqui estão presentes vamos lá